E pra comandar a galera, DJ John Play, DJ John Play, sensacional na sequência E pra comandar o bobão, DJ John Play, DJ John Play, o DJ sensacional Vai te ligando na sequência Essa é mais uma pedra na sequência sensacional Comando total DJ John Play, DJ John Play E pra comandar a galera, DJ John Play, DJ John Play, comandar a galera, DJ John Play, DJ John Play, E para comentar o povo, DJ John Plain. O DJ Sensacional. Vai te ligando na sequência. Essa é mais uma pedra da sequência sensacional. Comando total. DJ John Plain. DJ John Plain. E para comentar o povo, DJ John Plain. O DJ Sensacional. O DJ Sensacional.